A porta de entrada para as outras drogas é o traficante, porque se você vai comprar qualquer droga de um traficante, ele visa só o lucro, ele vai te empurrar para uma outra em que ele ganhe mais, ou uma outra em que te vicie mais para você segurar ele como cliente. Você está no Trip FM. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, e hoje conversando com o diretor de cinema de documentários, Fernando Andrade, que fez aquele filme muito interessante sobre a trajetória, enfim, uma espécie de bastidor da vida do Caetano Veloso, que foi muito legal e agora está fazendo um verdadeiro reboliço com o filme Quebrando o Tabu. Você mesmo me falou, eu estava no centro do Monro falando no celular com você, que uma das coisas que a Trip faz e que sempre faz muito bem é fazer um choque de realidades, uma realidade com a outra. Então eu falei, vamos botar o presidente, que é um super acadêmico, com títulos infinitos nas maiores instituições e tal, um cara super, super culto, para aprender o que ele não sabe com uma presa do Carandiru que trafica droga dentro da vagina, ou com mães de traficantes, ou com um menino que foi vítima de bala perdida, ou com um viciado em heroína que injetou tanto que não consegue mais nem ter veia. Então assim foi nascendo o processo do filme, e enfim, foi um processo que pela montagem ele foi mudando de vários caminhos, porque ele foi vivo, conforme a gente ia filmando, a gente ia aprendendo coisas novas, depois tinha como organizar tudo isso, e o resultado está aí. Primeiro é difícil você convencer de que você questionar a lógica de guerra e proibição não é fazer apologia. Isso é super complicado. Então a gente dizer para as marcas assim, olha, estamos falando aqui em como reduzir o dano que a droga causa nas pessoas e na sociedade. Esse é o objetivo, a questão aqui é discutir. Então esse é um passo importante. Segundo, ao mesmo tempo, ter o Fernando Henrique ajuda e atrapalha, entendeu? Hoje em dia quem está no governo é um outro partido, e as pessoas têm que, muitas empresas que trabalham com o governo, têm que estar alinhadas com isso também. Isso faz parte do jogo. Então assim, tem lado bom e lado ruim. Nada é simples na vida, né? Ao mesmo tempo, quando a gente conseguiu, logo no início, a entrevista com o Jimmy Carter e com o Bill Clinton, isso deixou as pessoas mais tranquilas ainda, entendeu? Então aos poucos as coisas foram se concretizando e se sedimentando para chegar nesse ponto. O cara com 80 anos está com uma agenda, fazendo um monte de coisa, sabe? Podia estar tomando sol em casa sem fazer nada, mas não está disposto a aprender a meter a cara tapa e ir lá e tal. Então aquilo ele se sentiu desafiado, entendeu? Aí ele chegou e, depois dessa reunião, eu mandei o DVD do Coração Vagabundo para ele. Já estava marcada a primeira filmagem. E daí, logo antes, a primeira filmagem começava com ele chegando em Santos Dumont. E daí ele liga para a Ilona, que é a roteirista do filme que estava do meu lado, que é da equipe dele. Enfim, a Ilona fez a parte mais técnica da questão do roteiro. Ela falou, Fernando, o presidente ligou que viu o Coração Vagabundo, ficou um pouco assustado que o Caetano aparece pelado e tal. Ele mandou te avisar que ele tem que manter a compostura, viu? Que ele não é assim, ele não é artista. Mandou avisar que ele não é cantor para você, tá? Da primeira, não aguentei, né? Ele apareceu na frente da câmera e eu falei, e aí, vai ficar pelado para o filme? Daí ele tomou um susto, assim. O filme custou 3 milhões de reais, o que, para quem não é do meio de cinema e publicidade, acha que é uma cifra assustadora. Mas é que o que tem por trás é um trabalho de muita gente, de muita madrugada e de um processo... É pouco orçamento, né? Para um filme desse tamanho, dessa magnitude. Aí vocês viajaram para o exterior algumas vezes, né? Isso, foram 18 cidades que iam desde a selva da Colômbia, no interior, há 8 horas de Cali, o que não é nada tranquilo de chegar, até o Capitólio em Washington, o Calfshop em Amsterdã. Mais do que isso, a gente trabalhou com duas câmeras, em alguns momentos, película, com 8 roteiristas, porque todo esse material foi transcrito em quase 5 mil páginas. Sim, já experimentei maconha, já fumei maconha quando jovem, mas nunca fiz nada além disso, porque quando eu tinha 8 anos, eu fui na biblioteca da escola querer pegar o livro que tinha mais cara de ser apimentado, de ter alguma coisa de sacanagem e tal, e tinha um livro lá que era Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Eu fui ler o livro com uma expectativa de quase estar vendo uma coisa pornô e me deparei com uma das realidades mais terríveis, que é alguém tendo a vida destruída pela heroína. Então, aquilo me marcou muito desde criança e me fez com que eu nunca tivesse disposição a brincar além desse território e mais seguro, que é o álcool, etc, etc.